É com muita alegria que eu e minha esposa recebemos todos vocês aqui nessa noite É uma honra ter cada um de vocês, eu queria primeiramente agradecer a Deus Agradecer a minha família, a família da Stephanie Aos nossos padrinhos que fazem parte da nossa vida E a todos os convidados que cada um aqui tem uma importância Cada um está aqui por um significado, por um motivo Todos são importantes na nossa vida Então a gente fica muito feliz que todos vocês estejam aqui E para celebrar esse momento tão importante Que é o nosso casamento, a presença de vocês Essa festa que a gente organizou com muito carinho para todos vocês Espero que vocês aproveitem, nada melhor do que fazer um brinde, certo? Obrigado! 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 Obrigado!